Fala aí galera, beleza? Aqui quem falou. Querido, estou trazendo para vocês mais um vídeo especial para o canal, galera. Então vamos ver o que tem de novo aqui no jogo. Eu vou estar abrindo nesse vídeo meus pacotes e minhas caixas que tem ali guardadas, que já faz um bom tempo já. Estou aguardando para abrir no vídeo. Deixa eu ver, tem algum evento da hora aqui. Deixa eu ver que tinha esse evento aqui. Cadê? Aqui. Vamos ver o que tem de novo aqui nesse evento. Montar, como assim? Ah, giro grátis. Casquinha. O que mais? Ainda não entendi, foi nada. O que é isso? O que é isso? Montar o que? Montar... Sorvete de LW. Você é uma pessoa estilosa, um verdadeiro lançador de tendências. Seu estilo é de jogar algo que ninguém nunca viu antes. Você é conhecido por chegar ao topo e as pessoas disputam lugar no seu squad. O louco bicho. Esse aqui ficou... É aquela parada, não é doido? Vamos voltar aqui, dá para montar outra coisa? Você só ganha isso? Você é sério? Eu não fiz tudo isso para ganhar nada. E eu, hein? E eu, hein? E eu, hein? Não, acabou. Ah, beleza. Vamos abrir os pacotes aqui. Já, já, já. Esse negócio aí. Será que eu vou ganhar alguma coisa, velho? Deixa eu ver aqui. Trava como sempre, né? Porque o jogo é químio. Ó, tem bastante caixa aqui para abrir. Vamos começar com essa aqui. Isso, nossa. Deixa eu ver para depois. Vou ver aqui de cima. Vou ver dessas caixas. Será que eu ganho? Nada. Nada. E nada. É, como sempre. Oh, miséria, doido. Ele abriu essa caixa aqui e ganhou. Vamos ver se agora. Será que eu ganho? Ih, travo. Foi tudo. Ih, ganhamos permanente. Já coloca uma aí para a conta. Tá maluco, doido? Essa doida eu sempre quis, doido. E eu não peguei no evento do Natal. Quem pegou aí, comenta aí. Será que eu ganho? Ih, merda. A caixinha do cubo. Será que a gente ganhou alguma coisa? Ué. E ganhamos o quê? Travou. Pacote smoke. Beleza. Mais de tigas para a conta. Essa caixinha aqui que vem. Só coisa... Não muito boa. Vamos ver aqui. Ganhamos nada. Caixinhas das letras. Essa aqui é uma caixa rara. Poucas pessoas têm ainda. Vamos ver o que a gente ganha. E... Caixinha de fragmento. Não presta. Beleza. Caixa de blusa. Beleza. Ganhamos skin do... Evento... Chinês, eu acho. Sei lá. Caixa da anjinha. Será? Será? Nada. E nada. Caixa do índio. Será que a gente ganha uma coisa? Vamos abrir aqui. E... Ganhamos a cabeça do índio. E só ouro. Caixa da Scar. Nada. Isso aqui também não vai vir nada. A B só ganha ouro. Uia. Caixa da... Do casal Pérsia. Será que a gente ganha alguma coisa? Vamos lá. Como sempre, só ouro. Caixa de skin de pet. Será? Aquela pantera. A pantera ainda não tem. Vamos vir de um em uma para dar sorte que eu quero a pantera. Nada. E nada. Ainda não tem essa P40. Será que a gente ganha? Pelo menos. Vamos lá, doida. Estamos sem sorte. Essa aqui eu já tenho. Vai vir só scanner. Vamos abrir tudo de uma vez. Beleza. Caixa do carro. Essa aqui é boa. Será que a gente vai ganhar alguma coisa? Jeepinho. Carro. Jeepinho. Tem esse daqui. Queria ganhar esse... Ou esse Jeepinho ou esse carro. Esse Jeepinho não tem mais no cubo, né? Tiraram ele. Vamos ver aqui. Vem. Merda. A gente não tem sorte. Olha. Essa caixinha aqui é rara, hein? Doida. Do panda. Poucas pessoas pegou essa caixa. Essa aqui a gente tem. Só vamos ganhar nada. Vamos ver essas caixinhas do panda aqui também. Só para ganhar nada também. Essa caixinha aqui. Olha. O que é isso? Eita. Eu quero essa jaqueta. Será que a gente ganha? Uma caixinha só que a gente tem? Duvido. Hum. Então. Vamos ver essa caixinha do Jazz. Bandeirinha. Quem gosta de bandeirinha. Duvido. Ó. Eu tenho essa aqui? Deixa eu ver. Permanente. Eu acho que eu só tenho essa espaço. É. Eu tenho só espaço. Vamos abrir aqui todas. Ganhamos... Nada. Agora os tickets. Isso aqui que é coisa boa. Coisa boa. Vamos de um em um. Ganhamos três. Ganhamos mais três. Oh, velho. Oh, velho. Oh, velho. Os pacotes que eu tenho aqui para abrir. Não é muito, mas é o que tem. Isso aqui foi do evento de recarga que teve há pouco tempo. Aí vamos abrir aqui para deixar na coleção. Não, vamos abrir, né? Beleza. Isso aqui eu acho que foi de passe. Não é? Foi de passe. Abrimos aí. Isso aqui também foi de passe. Vamos abrir aqui. A gente não tem. Isso aqui também não temos. Sai doido. Beleza. Abrimos aqui. Olha. Esse aqui eu peguei em algum evento que veio. Foi alguma loja misteriosa. Ou foi mercado. Eu não lembro. Eu peguei esse negócio aí. Aí, ó. Esse aqui a gente tem. Não precisa abrir esse aqui. Não lembro no dia que eu peguei. Eu acho que foi no... Foi no Natal? Sinceramente, eu não lembro, doido. Está aí no pacote. Já que a gente não tem, vamos abrir aqui. Boa. Isso aqui a gente já tem. Isso aqui ainda tem. 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 Isso aqui a gente não tem ainda. O louco, velho. Isso aqui é do outro rádio, não é? Acho que é do outro rádio. Pegamos aí. Beleza. Deixa eu ver. Vamos ver tudo aqui. Olha. 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 Para coleção. Para coleção. Vamos ver aqui. Olha. Monta o pacotão. Oxe. Eita. Que isso aí, doido. Olha. O vídeo a gente não tem completo. Isso aqui a gente tem completo. Beleza. Está aqui. Equipa aí tudo. Beleza. Eita. Esse kit aqui, doido. Segura. Ouro. Ouro real. Beleza. A gente tem um ticket. Vamos gastar esse ticket aqui. Se vocês estão escutando barulho de fundo, não migue não, galera. Vamos ver se é incubador aqui nova. Incubadores escolares. É. Bem da hora. Bem provável que a gente não vai ganhar nada. De primeiro não ganhamos nada. Vamos reter mais um aqui. Ticket. Merda. Vamos reter esses cinco aqui de uma vez só para já acabar já. Aqui a gente não tem dessas. Nada. 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 Como sempre, pessoas que não gastam no jogo, fica com azar. Merda. Olha. Tem um vinte ticket. Será que pelo menos a gente pega isso aqui, doido? Deixa eu ver. Tem mais de quê? Vamos gastar esses dez aqui só para completar. Esse evento aqui dos cachalhos do lado. Vamos gastar mais três mil aqui mesmo. Que ouro só serve para esse mesmo. Vamos coletar aqui. Beleza. 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 Vamos abrir aqui. Dez em dez porque a gente não tem esse miguel. Não vamos ganhar nada mesmo. Eita. Será um jogo. Apagamento de cubo. Olha lá o jogo. Venha para nós. Caixa dourada. Tem que vir, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ganhamos. Brilhou. É porque ganhamos. Está maluco, doido? Respeita aí, velho. Mais um para a coleção. Vamos abrir agora porque a gente não tem dessa. Eita. Ganhamos aqui. Tem nada aqui. Nada aqui. Beleza. Vamos abrir o pacote aqui, né? Se bem que eu não uso o pacote feminino. Olha. Aquele charme monstro. Beleza. Vamos abrir para parar de enrolação. Beleza. Eu tenho mais alguma coisa para gastar aqui. No. No heavy. Não tenho mais nada. Beleza. Então, galera. Esse foi o meu vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi só abrindo meus pacotes. E gastando um diamante velho ali, né? E abri minhas caixas. E comenta aí quem já pegou esse dino aqui. Eu já peguei já. Comenta aí quem já pegou esse dino aí, ó. Deixa aí nos comentários. Beleza? Esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Isto aí. Beleza. Falou. E fui.